Ai, caralho. É, mas no começo é assim mesmo. Você tá trabalhando o que aqui na fábrica? Do quê? Já perguntou essa? Não, deixa eu te perguntar. E a? Essa aí, olha, é polêmica. E a? Trabalho em bentonhar. Ah, por que polêmica? Nossa, quando eu falei que ia trabalhar em bentonhar, Geralmente paga pouco, né? Será que é por isso? Paga pouco, você é jovem, você tem que ir pra eletrônicos. Tá louco? Você tem que ir pra Murata. Porque você tem que ir não sei o quê. Eu falei, gente, não quero, eu quero alimento. Por quê? Porque meus pais trabalharam em alimentos, muitos anos. Daí eu falei, ah, não, quero ir pro mesmo ramo. Eu quero é hora extra. Mas faz o quê exatamente? Monta marmita? Qual que é? O que você faz exatamente? Então, eu trabalho na Musashino. Musashino é o que fornece alimento pra 7-Eleven, que é uma das maiores, né, de conveniência. Então, eu trabalho na cozinha fazendo fritura. Mando fritura. Caraca, na fritura? Mas é bem tranquilo. Mando muito calor? Não. Boa? Frito o quê? Caraguê. Frango frito. Frango frito. Tonkatsu, né, que é carne de porco frita. Carne de porco frita. Chicken namba, que fala, é um franguinho também. Você fica lá de frente pros fritadeiras, só bota e tira, bota lá. Não, na verdade é uma linha. Você só solta e ele vai fritando lá o tempo que precisa e sai do outro lado. E do outro lado tem a linha. Você coloca os negócios pré-congelados na esteira? É, na verdade não é congelado. Já tá temperado assim. E a gente, às vezes, tem que dar uma temperada também antes. A gente faz o jumbi, né? A preparação antes. E a gente vai soltando ali na... Na linha ali. Você não chega ou perde o óleo? Não, chega no óleo. Você solta no óleo. Ah, solta no óleo. Só que daí tem uma esteirinha que ele vai andandinho. Grava lá pra nós, tá? Não, grava não. Eu queria. Grava não que eu quase fui mandado embora. Mas é... Você já se queimou ali? Tem perigo de se queimar, não? Não. Você usa umas luvas de proteção e nem sente. Usa óculos de proteção, né? Não. E você coloca a mão ali e não sente. É bizarro. E tem hora extra? Muita. Graças a Deus. Não tem Golden Week, não tem feriado, né? Ah, é assim mesmo. Igual mais. E aí... Ó, mês passado eu consegui fazer... Tava meio baixo. Fiz 35 horas extras. Mas esse mês a gente tá no dia 17, eu tô com 25 já. 25 horas extras. Não, mas 25 horas extras dá quantas horas por dia? Então, tem dia que é 1, tem dia que é 2, tem dia que é 4, tem dia que é 3. Então depende. Não dá pra saber, né? Não dá. Mão, com açúcar dá pra fazer. Dá. Você tá doido. Eu trabalhava na fábrica de doce aqui, era 8 horas de hora extra no dia. Ele tá falando isso aqui. Mas é que antes podia, podia. Ele tá falando isso aqui que dá pra fazer, porque agora não é... Não, agora não dá pra fazer nada. Nós tá trabalhando em média, 5 horas por dia só. Não, se ele trabalha mais que isso, eu não quero. Entendeu? Nós tá trabalhando das 8 às 2. Quase todo dia. Meu Deus, eu só trabalho... Eu não trabalho mais que 6 horas. É, por isso que ele fala que dá pra fazer. Se jogar uma hora essa nas costas dele, ele não quer mais. Não, mas então... É porque antes eu fazia muito, agora eu não quero fazer. Não, na época dos meus pais, meu pai fazia muito. Mas é assim, a gente tá trabalhando 5 horas por dia, só que essa 5 horas vale por uns 10. Eu tô com 3 vezes, 3 vezes. É, entendeu? Não, sim. Daí é produtividade, né? Não é por hora, então. É. É, regação. Precisa por produtividade. É, a produção, é. É, o nosso é... Mesmo a gente fazer mais rápido, é por hora. Então... Mas não me enrolo também. É, mas isso é importante e você tá feliz lá. Tá feliz? Tô. Gosta do trampinho? Nossa, eu tô gostando, eu gostando. E muita gente tem preconceito contra alimentos. Aí, tá vendo? E só a noite, eu ganho com o adicional noturno. Sim, por isso que meu salário é bom. E o salário... Só a noite, você trabalha? Eu só trabalho a noite. Caraca, eu não presto pra trabalhar a noite. Eu trabalho só a noite também, olha ali, era bom. Eu tenho um sono violento. Nossa, aí eu sou super noturna. Então, pra mim é melhor. Pra mim, a pior desgraça é acordar cedo. É, então deu certinho aí. Que a noite... Gosta de trabalhar a noite, a noite ganha mais? Isso, exatamente. Top demais. Gosto bastante, eu gosto bastante. Mas o horário é ruim? Entra que hora, assim, mais ou menos? Entra às sete e sai às quatro, né? Teide, né? Oito horas às quatro. Ah, então é ruim na mirada, meu querido. Aí eu fico... Dei... Chega na casa às cinco, dorme até umas... Ai... É... Ai! Complicado. Você tem que gostar mesmo pra trabalhar a noite. Ou necessidade, né? Ou necessidade. Aí na folga você não muda, né? Você continua acordado na folga à noite, né? Não, às vezes eu viro o dia, né? Quer dizer, eu quero aproveitar o dia, passear e tal, daí eu viro o dia, vou dormir de noite, faz umas loucuras. Cara, admira, hein, véi? E se eu não dormir, eu morro. É, então, pra mim, é que quando na minha agência tinha oferecido, tipo, empresas de eletrônicos, só que a maioria de eletrônicos é Nicotai. Aí você quer zoar. Não, aí pra mim, falei, não, Nicotai, pra mim, eu acho que já não aguento. Daí até falei com o marido, o meu marido falou, não. Duas semanas de dia, duas de noite? Não, uma de dia ou de noite? Uma de dia, uma de noite. É quatro por dois. O corpo não acostuma nunca, né? Não, isso quatro por dois é pior, porque trabalha quatro folga a dois. Quatro folga a dois, você nunca folga na folga certa e vira uma bagunça, tem dia da semana, você nem sabe onde você tá mais. Você não sabe onde você tá e diz que dependendo nesse de ficar mudando, quando, acho que tem a troca, tem vezes que diz que você quase não tem nenhum dia de folga. Pra dormir, é. Ah, entendi. Porque você faz zangio. Entendi. Aí no outro dia já tem que se trocar. Tem que ir de novo, é porque trocou, né? Nossa, imagina. Às vezes quando troca, você sai, você não pode dormir, porque se você dormir, aí você não consegue dormir à noite pra ir trabalhar nos dias de dia. Imagina. Não, você vive pra trabalhar, você não faz mais nada da vida. Isso aí não vira, não. E pior que muita gente faz isso. Não, não faz, eu já fiz, eu fiquei oito meses assim. Não, então, é que eu já vim, tipo, tem muita gente que quer ficar um ano, dois anos, três anos, daí acho que vale a pena fazer isso. Fazer o esforço pra juntar, né, e ir embora, né? Esforço pra se matar mesmo e tchau. Mas como eu tenho um prazo, quero, né, a longo prazo, no mínimo cinco anos eu quero ficar, no mínimo. Aí se o marido gostar, ficamos mais. Aí mora, compra a casa. Aí ficamos mais. Mas daí, aí pra mim não falei, não, não quero nicotai. Tchau. 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 Tchau.